Se eu tivesse águas Voaria agora mesmo Sairia deste mundo Ao encontro de Deus Oh yeah Mas sempre é que essa hora vai chegar Quando o nome será claro e soar Hoje é que Jesus vai acordar Todo o homem vai me arruar E isso vem, aleluia E a alegria esse dia será Para sempre viremos Mas a missão do Senhor Todos juntos não valemos Enquanto o poder celestial Vem direto, agora é Espanso o Senhor é o Senhor As portas é de bom O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Jesus vem me dar força Para conseguir O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Que a minha coroa me levantará As portas é de bom Panos são do Senhor E o Senhor As portas é de bom Música 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 Música